E a Polícia Federal deflagrou hoje a operação Desmonte, com o objetivo de desarticular uma quadrilha de tráfico de drogas e armas, com ramificações em vários estados e com foco em Campina Grande. Diego Araújo tem os detalhes. Durante a operação que foi deflagrada nesta quinta-feira, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão, 9 mandados de prisão preventiva e 8 de prisão temporária. Aqui no estado da Paraíba, mas também em Pernambuco, no Piauí, no Paraná e em São Paulo. Nós conversamos com o delegado Fábio Maia de Faria, da Polícia Federal, que detalhou a operação Desmonte. Vamos acompanhar. Essa operação, na verdade, é o desdobramento de um trabalho anterior que a gente fez em 2021. A gente identificou que tinha uma quadrilha. Talvez vocês se lembrem de um episódio que teve de um roubo a um carro forte que teve em Cruz do Espírito Santo, há uns anos atrás, em 2018. Foram presos alguns componentes daquela quadrilha e eram pessoas que terminaram sendo resgatadas no presídio PB1. A partir dali, a Polícia Federal, a nossa delegacia, que é a Delegacia de Repressão a Crimes Patrimoniais e Tráfico de Armas, a gente ficou no encalço de alguns daqueles presos. Temos o orgulho de dizer que colaboramos com a recaptura de vários deles. E um deles, em particular, era um indivíduo que foi alvo de uma operação há um tempo atrás, essa operação menoridade, certo? O apelido dele era De Menor, ele é Antônio Neto, o nome dele. Esse indivíduo foi preso na ocasião lá no estado de São Paulo. E esse indivíduo era o ponto focal de um grupo, de uma quadrilha, que faziam assaltos a bancos, mas em razão daquele episódio em particular. A informação que a gente teve é que ele ficou com medo, porque ele corria o risco de morrer. E aí eles acharam que era mais vantajoso para eles fazer o tráfico de drogas. Diego Araújo, para o ITN.